No Vale do Jequitinhonha, um rapaz de 22 anos foi preso pela polícia militar na cidade de Almenara. Armas de fogo, documento falso, drogas e balança de precisão foram também apreendidos. Segundo as denúncias, o suspeito preso estaria se preparando para atentar contra a vida de rivais no tráfico. Ó, tem arma, tem tudo lá. Olha lá, aquilo é o quê? Aquilo é que é espino de cocaína, né? Ó, uma identidade, balanço de precisão, telefone, dinheiro, droga, maquininha, uma anotação lá que eu não sei o que é, cruz credo. O Fantoni vai contar sobre isso. Foi lá em Almenara, né, Fantoni? É, Nicomédias, as pessoas acham que estão tranquilos, podem praticar os crimes. Você viu ainda há pouco, né? O cidadão lá se exibindo nas redes sociais. Mas olha, e a gente sempre fala a importância do disco e denúncia, a importância da informação chegar para a polícia, a importância do curió cantar. Foi o que aconteceu, o curió cantou, a polícia conseguiu interceptar essa possibilidade de um cidadão praticar crimes e outros crimes também, com todo esse material aí. Nicomédias, você imagina quantas vidas foram poupadas, economizadas, com todo esse material aí que foi apreendido. E principalmente um revólver. Tem uma pessoa que uma vez me fez essa proposição, né? Se eu conseguia imaginar quantas vidas foram tiradas com uma arma como essa aí, um revólver como esse. E a retirada, a apreensão desse revólver, quantas vidas seriam poupadas ou poderiam ser poupadas ou seriam poupadas com a apreensão desse revólver. Também a gente não consegue quantificar. Então aí o trabalho da polícia militar de Almenara, que inclusive realizou uma outra operação parecida com essa, Nicomédias, com apreensão de grande quantidade de drogas e prisão até de uma mulher. Foi o que aconteceu por conta também de uma denúncia anônima. Os militares foram até uma casa onde havia a suspeita de que alguém teria sido arrastado para se cobrar com a dívida do tráfico de drogas. Infelizmente, quando os policiais chegaram, só apreenderam a droga, que foi levada para a delegacia, drogas e outros produtos ilícitos. Mas de quem é essa casa? Essa casa tem dono. E aí foram atrás do dono. O dono não foi encontrado, mas a mulher dele foi localizada. Uma mulher de 43 anos. E dentro da casa, os militares encontraram munições. Por essa razão, a mulher foi levada para a delegacia. Então aí, duas ações da polícia militar de Almenara no combate ao tráfico de drogas. E, evidentemente, essas ações dão paz e tranquilidade à população almenarense, Nicomédias. É, paz e tranquilidade é o que a gente almeja e sonha, né, Fantoni? É, vida longa a Almenara, né? A polícia segue trabalhando. Obrigado, viu, Fantoni Pesso e Vitor Cui.